Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre viajar neste momento de pandemia. Vale a pena? É um bom negócio fazer viagens neste momento usando milhas, usar dinheiro para comprar passagens aéreas? Neste momento é um bom negócio? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, um assunto muito delicado, inclusive, de falar em viajar neste momento, nessas ondas que estamos vivendo de pandemia, Covid-19. E aí nós estamos com algumas matérias, como por exemplo a CNN Brasil publicou aí Reino Unido diz que mutação do novo coronavírus está fora de controle. Vamos dar uma olhadinha nesta pequena matéria passada aí pela CNN Brasil. Secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou neste domingo dia 20 que uma avaliação do novo coronavírus que se espalha mais rapidamente do que outras cepas e levou ao aumento das restrições para os britânicos durante o período de Natal está fora de controle. Hancock disse que a nova variante, que não é necessariamente mais perigosa que as anteriores, precisa ser controlada. O Reino Unido elevou as restrições para o nível 4 em Londres e no sudeste da Inglaterra e restringiu as movimentações em toda a Inglaterra durante o período festivo. A única maneira de fazer isso é controlar a mutação, é restringindo os contatos sociais e essencialmente, especialmente nas áreas do nível 4, de restrições. Todos precisam se comportar como se pudessem ter o vírus e essa é a maneira que podemos controlá-lo e manter as pessoas seguras, disse ele. Restrições de voos e trens A Holanda e a Bélgica impulseram proibição de voos para o Reino Unido para tentar conter a disseminação desta variante da doença. A Holanda proibiu todos os voos de passageiros vindo do Reino Unido já a partir de amanhã desde domingo, a fim de minimizar tanto quanto possível o risco da nova cepa se espalhar no país. De acordo com o comunicado do governo, a proibição de voos permanecerá em vigor até o ano novo. Bem, eu não vou mais continuar lendo aqui a matéria, vou deixar pra vocês aqui embaixo desse vídeo. No entanto, nós estamos observando que a situação fora do Brasil também é preocupante, uma vez que a Covid-19 espalha por todo o mundo. E no Brasil, vocês estão vendo aí uma onda de chamariz pelas companhias aéreas, bem como pelos mercados fora do Brasil, chamando os turistas pra comprar, pra gastar e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha nas promoções que a Gol, a Latam e tudo azul, a Azul, está fazendo. Olha, gente, São Paulo-Miami, 40.700 pontos. São Paulo-Cusco, 18.200 pontos. São Paulo-Santiago do Chile, 13.200 pontos. São Paulo-Rio de Janeiro, 2.600 pontos. São Paulo-Afloripa, Florianópolis, 3.100 pontos. São Paulo-Acuritiba, 2.100 pontos. Brasília-São Paulo, 3.100 pontos. Rio de Janeiro-Vitória, 2.000 pontos. Vejam como ficou barato viajar nesse momento, você comprando através de pontos ou comprando através de dinheiro ou cartão de crédito, suas passagens aéreas. Nesse momento, estamos vivendo uma situação realmente perigosíssima, que é a pandemia da Covid-19. Pelo menos assim, eu entendo que seja perigosa, porque nós podemos transmitir essa doença, como nós já estamos cansados de saber como que faz pra transmitir esse vírus. Tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha no TudoAzul. A Azul tá com promoção, embarque imediato nas férias de verão, né? Tá com promoção aí. 3 noites mais aéreo mais hotel, 10 de 135 pra bonito. Porto Seguro, 10 de 106. 5 noites aéreo mais hotel. E aí você compra as passagens ou usando pontos ou também usando cartão de crédito ou ainda o Noa Azul com desconto, comprando 10 vezes sem juros com o seu cartão, TudoAzul, seja ele qual a variante for. Certo? E aí a Goa Smiles com promoção de São Paulo pra Dubai, né? Usando suas milhas, tá aí pra vocês dar uma olhadinha. Ou comprando passagens, também pelado pra Dubai. Rio de Janeiro também pra Dubai. São algumas das promoções mais trecho, né? Da Smiles. São Paulo pra Paris, 61.200 o trecho com milhas. São Paulo a Madrid, ficou de 2.900 pontos. São Paulo a Misterdã, 64.000 pontos. São Paulo a Lisboa, ficou de 7.000 pontos. E tem muito mais passagens aí com promoções usando milhas ou comprando por cartão de crédito, sendo ele a sua variante superior, ter mais benefícios, logicamente. Mas eu quis trazer isso pra vocês, pra mostrar pra vocês que nesse momento, as companhias aéreas estão vendendo passagens através de milhas, mas em conta, comprando milhas. Super promoção em várias companhias aéreas a partir de 21 reais o milheiro, né? Então você vai pagar mais barato comprando milhas e também comprando passagens com milhas, tá certo? No entanto, se você comprar passagem, por exemplo, pra um mês de março, que ainda não se sabe a situação da Covid-19 até lá como vai estar, uma porque o carnaval foi adiado pra, só pra você ter uma ideia, pra julho, né? Em algumas cidades e tudo mais. Acontece que você pode acabar se frustrando, tendo uma dor de cabeça em comprar passagens pra esse período. Por quê? A companhia aérea vai desmarcar a sua passagem e você terá que escolher uma nova data. Escolhendo uma nova data, lá na frente, talvez não vai bater com as suas férias ou não vai bater com os seus controles financeiros aí. Então é importante você se atentar e não comprar por impulso. A ideia desse vídeo é isso. Não deixar você entrar na onda de comprar passagens aéreas por impulso. Não comprar milhas aéreas por impulso. Uma porquê? Você pode ver a Latam lançou por 21 reais o milheiro, a Tudo Azul lançou 21 reais o milheiro, a Smiles lançou 21 reais o milheiro, ou seja, tá todo mundo lançando promoções de milhas por 21 reais, né? Sendo que o normal é 70 reais. Então tá super barato? Super barato. Você vai poder viajar 2021? Você tem certeza que 2021 é um ano bom pra você viajar? Porque uma viagem pra fora do Brasil é uma viagem realmente pensada. Se realmente você terá condições de gastar cartão de crédito fora do Brasil, quanto que você vai gastar em euros, em dólar, seja ela qual for a moeda que você vai usar, você vai ter que pagar a fatura depois. Se você usar cartão de crédito, se você usar o cartão de débito, vai ser descontado do saldo. Se você comprar moeda física, vai ter que pagar. Então assim, alguma coisa tem que ser realmente pensada, tem que ser planejada pra você não fazer as coisas por impulso. Principalmente com esse chamariz de promoções que vem acontecendo nos aplicativos. Eu sou cliente das três companhias, dos três programas, Smiles, Tudo Azul e Latam. E eu vejo aqui a euforia deles pra que eu compre passagens, pra que eu compre milhas. Eu vou mostrar pra vocês a promoção da Smiles que tá disponível pra mim, que eu não caí nessa. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou clicar em comprar milhas, e vocês estão vendo aí que eu tenho disponível 20 mil milhas. E você tem um código promocional. Ou seja, se eu clicar nesse código promocional, eu tenho aí 20 mil milhas disponíveis, com 70% de desconto. Válido até dia 25 do 12. Então, eu vou clicar em sim, pra que vocês vejam quanto que sairia pra mim essas milhas. Tá certo? Eu vou colocar 20 mil milhas, que é o máximo que eu posso ter. Ou seja, eu pagaria em 20 mil milhas, 420 reais. Se eu colocasse, pra que vocês saibam então quantas seriam mil milhas, eu pagaria 21 reais em milhas pela Smiles. É uma super promoção, é uma mega promoção, 21 reais o milheiro. Mas, eu tenho planejamento pra 2021 pra viajar com o Gol? Não. Não tenho. Eu tenho planejamento pra viajar com o Tudo Azul? Também não tenho. E com a Latam? Talvez sim. Então, eu me planejei pra viajar com a Latam, pra alguns lugares aí, baseado na situação que nós estamos vivendo. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, eu vou fazer viagens? Eu tenho planejamento pra esse período? Não. Não tenho planejamento. Eu tenho viagens compradas do ano passado, que foi remarcando, 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 pra janeiro agora, fevereiro, pra visitar Ribeirão, pra minha família. Mas pra viagens, fora isso, eu não pretendo fazer viagens nesse período. Mesmo com essas promoções maravilhosas, podemos dizer assim, que estão ocorrendo com as companhias aéreas. Então, fica pra vocês a dica, pra reflexão, referente à situação. Eu acredito que nesse momento, nós temos que nos resguardar, e ter essa noção. Se vale a pena pra você comprar passagens aéreas, se vale a pena pra você comprar milhas aéreas, se é o momento pra você fazer isso. Se for esse momento de milhas a R$21, o milheiro tá super barato. Tá super barato. Mas, essas promoções vão acontecer durante o ano de 2021 também. Tá certo? Então, não é momento pra mim, eu, Leandro, aplicar aí esses descontos, essa promoção, porque pra mim não é momento pra isso. Certo? E também, em nenhum momento, aqui o vídeo, ele está expressando pra que você não viaje. Não é isso. A ideia aqui, é não deixar você fazer compras por impulso. Principalmente, você viajar pra fora do Brasil, sabendo que pode fechar as porteiras a qualquer momento, como tá acontecendo aí com o Euro. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos pra um abraço, então. Abraço de hoje pra todos os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartel de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Iniciante Pleno Amo Alta Renda